Salve, salve rapaziada do canal 13 Pesca, eu me chamo Ayrton Senna, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Voltei aqui naquele lugar da foto, porque teve muita gente que perguntou, ah não teve foto, só teve, ou não teve vídeo, só teve foto Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouco desse paraíso que muita gente gostou, muita gente mesmo Teve bastante curtida lá na foto, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Tá aí pessoal, esse é um dos nossos principais portos aqui, na verdade é o único Tem alguns outros, mas são portos privados, esse aqui é o nosso público Não o nosso, nosso, nosso aqui da comunidade Que as vezes eu falo nosso, estou me referindo as vezes ao emprego lá Nossa trilha, nossa estrada, mas aqui não, aqui é nosso porto do sentido público mesmo Vocês podem ver, é muito bonito Ali temos uma área de manguezal, atrás temos os bendezeiros Ali costumava ter muito citopode e cataceto, vou até dar uma passadinha ali rápido Vou até ali assim mais ou menos, porque tinha muito nessa faixa aqui E aí vocês vão poder ver, como vocês podem ver é muito bonito Aquilo branco lá na frente é uma lancha, é um veleirozinho de um moço que... Ele não mora, mas ele sempre vem, ele tem uma casa nessa ilha aí, tudo isso aí Daqui pra cá tem acesso pra todos os outros lugares aí do Brasil, você vai embora por aqui Agora daqui pra cá, isso aqui é uma ilha, ela é bem grandona Onde sua vista alcança aqui pra cá é ilha Então não tem acesso de carro só, nadando ou então de barco, de canoa E todas essas boiazinhas que vocês estão vendo aí é tudo pra atracar lancha, barco, canoa Porque aqui no verão fica muito, muito cheio de barcos, escunas, lanchas, canoas O pessoal fazendo turismo é muito movimentado isso aqui, muito mesmo Eu acho que chega a passar umas, sei lá, umas duas mil pessoas por dia aqui É muito turístico aqui essa área Mas também é o que vocês podem ver, é muito bonito Deve ser lindo o pôr do sol, tá muito alto ainda Mas deve ser lindo o pôr do sol atrás dessa montanha aqui Eu vim aqui muito quando eu era pequeno, tomava banho aqui, pescava Vocês podem ver, tá vendo a água tudo movimentando? Ó, isso aí é tudo peixinho Então é isso pessoal Aqui o barco que leva o pessoal pra cidade, que aqui é bem mato mesmo Ele vai pra lá Leva o pessoal pra cidade Nessa época aí de pandemia tá indo, acho que é uma vez por semana Em dias normais é três vezes por semana, se eu não te engano É, três vezes por semana Mais uma coisa que eu ia esquecendo Essa ilha, ela é repleta de orquídeas Repleta, muitas das nossas queridinhas Então quando eu tiver um tempinho Eu vou dar um pulo pra lá Ela é bem grande mesmo Então eu vou ter que chamar alguém pra ir comigo Pra não acabar me perdendo lá Que ela além de grande é bem perigosa Tem uns animais bem peçonhentos Mas vocês vão ver as belezas que tem lá Tem muita diferente que não tem pra esse lado de cá Assim que eu tiver uma oportunidade Eu vou estar podendo levar vocês lá E eu tenho certeza que vai ser um vídeo incrível Vai ser muito legal atravessar isso aí Não sei como Talvez nadando Talvez andando Que lá pra cima, bem longe Quilómetros aí pra cima Tem um lugar que tem como se passar andando Quando a maré tá baixa Agora quando enche Se você ou volta nadando Ou fica preso Então é isso aí pessoal Me cobrem aí Que eu vou estar levando vocês lá Assim que tiver uma oportunidade Aqui já é uma área particular Olha essas pedrinhas que bonitinho Ah pessoal Só lembrando Toda essa área que vocês veem Toda essa água aí É tudo água salgada Que isso aqui é um braço de mar Um sirizinho correndo Ah não dá pra ver mais nada Isso aqui é tudo Braço de mar Olha o siri Vocês estão vendo o siri? Olha ele aí Espero que ainda tenha algum cataceta lá Porque como vocês podem ver É bem limpo o terreno Então o pessoal sempre acaba tirando tudo Seja mato Seja orquídeo Seja o que for E tem bastante tempo que eu não venho pra cá Então não sei como é que Que vai tá Mas espero que tenha Mas como vocês podem ver A paisagem é muito linda Olha que garça linda Bom pessoal Talvez eles nem existam mais Os catacetos Que era por aqui assim Isso aqui tudo era cheio de cataceto Dá pra ver pelo solo Olha como o solo aqui Deixa eu tirar o zoom aqui Pra vocês verem melhor Olha como é o solo É uma terra bem preta Com bastante matéria orgânica Ó Dá até pra ver Um resquício de um cataceto Aqui Ó Pode ver ele não tá solto Ele tá Ah tem um aqui Vivo Com certeza Estes estão sofrendo Retirada Ou então foram Vitimizados Esses aqui Eu não tive oportunidade De ver florido ainda Não sei qual espécie é Talvez seja igual Igual os que eu filmo Talvez não seja Mas como podemos ver aqui Ou é uma marca de facão Que alguém cortou Ou é tipo de inchado Alguma coisa que ele tirou É uma muda Um corte Bastinha muito pessoal Muito, muito Vamos dar mais uma Andadinha aqui Pra ver o que a gente consegue Essa zona aqui Ela é muito Muito Vocês viram a ponte ali Então Dá pra saber Que essa zona aqui Ela é muito É Civilizada Digamos assim Passa muita gente Então Algumas pessoas realmente Carregam as pontinhas Olha Será que isso aqui é um pedrinho? Não Mas parece muito Vamos mais pra frente Olha o que a gente acha Olha que vista maravilhosa Aqui temos um Belo riacho De água doce Aqui Então É uma água muito boa Uma água extremamente fria E cheia de minerais Direto da terra Ela tem uma coloração Um pouco É Diferente Ela é um pouquinho Assim Marrom Mas não é aquele Marrom de sujeira É marrom de De raiz Tipo a cor do solo Mesmo daqui É pessoal Normalmente eu Não viria aqui Mas eu sou um pouco Problemático Sempre que eu Venho só ver Uma plantinha aqui Eu acabo andando Mais e mais E mais E mais E aí eu já estou No meio do mato Sem sandália Eu estou querendo Ir até ali em cima Para mostrar a vista Para vocês de cima E para ver se tem Sirtopódio e Cataceto Ainda lá Tinha muita sobralha Também Mas como eu falei Tem muito tempo Que eu vim para cá Não sei se tem mais nada Mas que é bonito É viu pessoal Pensei que fosse Uma orquídea Mas não é Pelo jeito é uma Bromélia Rapaz Quase enfartei agora Esse caranguejo Que falou De dentro da Bromélia Se que fosse uma cobra Dando bote Olha o barulho Que ele faz de cobra Extremamente cansativo Vocês podem ver Uma ladeira monstruosa Eu não subi nem metade E já estou morrendo É muito íngreme Muito íngreme mesmo É um burro Aqui um sirtopódio Duas baionetas Duas Cápsulas de semente Vou mandar ter mais um pouquinho Eu tinha esquecido Como isso aqui é álcool Meu Deus Olha o tudo Nossa pessoal A subida é horrível Mas a vista é linda Olha Citopode Nossa que tem muito Citopode Ali tem mais Aqui é mato Tem um pé ali Que está querendo Quebrar as Floral De tantas baionetas Tentar subir Aqui para o próximo Mostra Olha o tanto Pessoal De planta fecundada Isso aqui é um Macho de coral só Sete baias Vocês podem ver É uma haste floral Citopode Se dá muito bem Aqui é uma área Bem alta Bem luminosa E bem drenada Também Toda água Que carrega Ela desce Muito rápido Então Entra no solo Também Que é areia Então citopode Se dá muito bem Aqui E bate uma ventilação Bem legal também Porém Parece que é só citopode E um pouco de Sobralha O restante das plantas Não encontrei aqui Alguns cataceto Cataceto lá embaixo E nada além disso Olha a nossa ilha Um dia eu levo vocês lá Pessoal Só tem um pouquinho de tempo Graças a Deus Não estou tendo tempo Para quase nada Isso significa que Estamos mantendo A mente ocupada Porque mente vazia É a oficina do diabo Então Está tudo bem Ó Achei mais um cataceto Eu estou curioso Para caramba De saber Que cataceto é esse Porque normalmente Os catacetos Que eu vejo Ó Ele é um cataceto De terra Rapaz Ele é aquele mesmo cataceto Olha a floração Nossa Essa haste Vai ficar perigosa Você conhece Porque ela já vem Desde pequena Grossona E a mãe dela Está bem grossa Bem com saúde Estão vendo Como está grossa A mãe dela Então vai ver Uma haste Muito linda Tem poucos catacetos Para o que tinha aqui Tinha muito cataceto mesmo Então é isso meus queridos Se você gostou do video Deixe um like Se inscreve no canal Se gostou do canal Outras pessoas também Podem gostar Então Vai lá Compartilha com seus amigos Posta nos seus grupos De Orquídeas E vamos ajudar Esse canal A estar crescendo E atingindo Cada dia mais E mais pessoas Para quem não conhece Da vaquinha É um pouco chato Ter que estar falando Todos os vídeos Mas temos uma vaquinha Em prova de uma causa Muito Necessário No momento Então Se você quiser fazer Parte da vaquinha E ter conhecimento Da vaquinha Eu vou estar deixando Aqui no final No final não Aqui embaixo Nos comentários E na descrição Primeiro comentário Só descer Pouca coisa E você já vai ver Vou estar deixando aqui Um link Para você ver o vídeo Que eu falo Dessa vaquinha E Também o link Para fazer a doação Na vaquinha Quem prefira A conta No banco Também Eu vou estar disponibilizando Uma conta Então fica aí A seu critério Decidir Como você gostaria De participar Além disso Pessoal É A vaquinha A vaquinha Estou com 34 Pessoas Lá Que ajudaram Graças a Deus 34 Filhos de Deus Maravilhosos Conseguiram colaborar E mais 5 pessoas Doaram Pela conta Graças a Deus Então É Tá bom Mas a gente pode melhorar Um pouquinho mais Olha as sobras Aí pessoal Então Tá bom Mas a gente pode melhorar Um pouquinho mais Então Eu junto com o canal Ravena Trevin A ideia partiu dela Uma iniciativa Muito legal Que eu não tinha pensado É em fazer Umas rifas Então Pra quem quer Colaborar aí E Acho interessante Também ganhar alguma coisa Em troca A gente só colaborar É bom A gente recebe Mil vezes mais Porém Se a gente puder colaborar E receber alguma coisinha Em troca Então É maravilhoso Então a gente vai pegar Umas orquídeas Muito top De um orquidário Maravilhoso E vamos fazer rifas Vamos pegar Duas Três Ou quatro mudas Que a condição Não tá tão boa ainda Mas conforme for melhorando A gente vai aumentando A quantidade de mudas Então vamos pegar Já fica aqui avisado Comenta aqui embaixo Se você quer fazer parte Dessa rifa Pode ter certeza Que serão plantas maravilhosas A pessoa que vai escolher Essas plantas Já tem uma Excelente experiência Pensa numa pessoa Que estuda sobre plantas Conhece tudo Então ela sabe Qual é as preferidas Da galera E vai estar escolhendo Com muito amor E carinho Pra gente estar fazendo Essa rifa Se você concorda Com a rifa Já comenta aqui embaixo Eu concordo E quero participar Que aí eu já fico Já sabendo Mais ou menos A média de pessoas Que vão querer fazer parte Pra gente saber Que estamos indo No caminho certo Vai ser baratinho Vai ser coisa de Dez reais Pra você ganhar Uma planta excelente Top Você não consegue Comprar planta Nenhum Praticamente Por dez reais É bem difícil Bem difícil mesmo E vamos escolher Plantas tops É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Nossa Eu cansei Ó temos até Vanilla Ela não sabia Que tinha por aqui O tamanho Dessa vanilla Ó pessoal Ela está com alguma coisa Ali em cima Eu não sei se é Brotação Vou tentar mostrar Pra vocês de pé Vocês vão me dizer O que que é isso aí Eu não sei se é Eu não sei se é Muda nova Que está vindo ali Ou se é brotação Pra pobaia Se é pra vim flor Não sei Mas só aquela Dali que está assim De todas as que eu vi Ela é a única É isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Valeu Falou E Tchau Tchau